A Sangue, Palveiro e Vila Condense, entre os 23 portugueses no Mundial de Futebol do Brasil, com 4 jogadores que passaram pelas camadas jovens do Varzim e do Rio Ave. Um deles é o defesa central Luís Neto, que se estreia numa grande competição internacional. O jovem jogou até aos 22 anos no Varzim e em 4 anos deu um salto de gigante na carreira para orgulho do pai José Neto. Nem nos meus melhores sonhos supunha que, pronto, há sempre a esperança, porque quem joga a bola, há sempre a tendência de melhorar, de aprender e provavelmente subir alguns patamares. Ele subiu praticamente a pulso, foi uma subida um bocadinho, vá lá, rápida, porque em pouco tempo ele saiu da Póvoa e apareceu em São Pittsburgh, no Zenit. Mas não estava a contar que atingisse o patamar tão cedo. Pensaria um dia que ele representasse as cores nacionais, que aliás já tinha representado em camadas jovens, mas a nível de seleção A foi uma surpresa, pronto. Mas é graças ao trabalho dele, trabalho e vontade de vencer, que fez com que ele chegasse lá. Também o avançado Hélder Postiga passou pelo Varzim e marca presença na quinta grande competição entre seleções. O pai, Manuel Postiga, espera que o filho ajude a seleção a chegar o mais longe possível. Eu espero que ele seja muito útil à seleção, que seja mais um a defender as cores nacionais. Isso é que é isto também é muito importante. A união da equipa e depois os valores individuais é por cima. O importante é a equipa, foi sem problema dele ajudar a equipa. E depois o valor individual vem depois. O que é que pode o Hélder fazer para ajudar essa seleção? É marcar golos? Com certeza. Antes que ele joga na frente, é natural que era, juntava o outro, ele agradava ou se fosse ele a fazer os gols. Das Caxinas é outro elemento do grupo, Fábio Coentrão, cuja amiga, Sílvia Alves, destaca o orgulho no Filho da Terra. Está muito orgulhosa mesmo, porque é um orgulho para todos nós termos o Fábio a representar, não só Portugal, como também a nossa zona. Além do Fábio temos também o Hélder Postiga, mas o Fábio Coentrão, neste momento, está mais ligado à nossa associação, que temos a academia com o nome dele e mesmo para todos os atletas e mesmo os nossos pequeninos que começam desde três anos. É um orgulho e uma vaidade termos uma pessoa a representar na seleção e tão bem que nos representa. Fecha o lote de craques locais o defesa Bruno Alves, um dos indiscutíveis para o selecionador Paulo Bento.